Dia 1º de maio, estamos iniciando um mês que é considerado muito especial porque ele é dedicado a celebrar e comemorar muitas coisas. Alguns falam que é o mês das noivas, mês das mães, mas eu queria lembrar também, no início desse mês, a pessoa de Nossa Senhora. E a ela consagrar a minha vida, da minha família, você que está assistindo a esse vídeo e também a toda a sua família. Nossa Senhora que traz essa serenidade, esse olhar doce, mas acima de tudo, um amor maternal por cada um de nós. Amor maternal que é o que todo mundo precisa, que todo mundo necessita, principalmente nesses tempos em que nós vivemos, que são tempos difíceis, tempos conturbados, tempos de tribulação, tempos em que cada ser humano, depois de sairmos de tudo que nós enfrentamos, necessita de colo. Que Nossa Senhora, então, nesse mês, venha ceder o colo, que tantas vezes acolheu a Jesus, que tantas vezes o afagou, que tantas vezes lhe deu carinho, que esse carinho seja transferido a cada um de nós. Que Maria, Mãe de Jesus, Nossa Mãe, possa então nos acolher em seus braços amorosos e que nesse mês nós tenhamos muitas conquistas, muitos sonhos realizados, não só para nós, mas também para todos os nossos familiares. Pela intercessão de Nossa Senhora e o consado, a cada um, a cada uma, nesse mês tão especial que pode ser um mês que mude a nossa vida e a nossa história. Grande abraço. Deus abençoe a todos.